Fala, galera! Beleza? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Total Games. Hoje a gente tá iniciando mais um episódio aqui no Farmicino Retro 22, colonas temporada Farm 22, tá aí o Ranhezão. E aí, mano, bom? Tá bom. Eu não sei se você tá tão bom, não, cara. Eu tô de boa aqui, velho. Tá bom, tá bom. Ranhezão, que rosto cara foi essa, cara? Não, eu abri pra vender, daí ela me eroscou aqui na ponta. Ah, entendi, mano. Galera, a gente fez um puxzão, cara. Tava fazendo um puxzão. Nem conto pra vocês que eu tava gravando e não gravou foi a nada aqui, cara. Então, vocês estão pegando o vídeo aí já aqui do ponto de venda, mano. Vocês perderam o racha que eu tomei um cacete ali, cara. Que não foi racha, mano. Dá de perder a de pé junto. Pô, foi mal, né? Esqueci, cara, mano. Pô, o dinheiro tá indo pra tudo, do mesmo jeito, tá? Sim, sim. Lá eu passo. Ah, fique tranquilo aí, cara. Tá pequeno. Na hora que é uma pressão, não resolva, né? Ah, já que tá indo pra tua, eu vou descer aqui, pô. Sim. Deixa eu vender o meu aqui, mano. Encostar aqui das canhonas. Cê é louco, né? Vem dupla aqui, pesado. Vemos, viemos, mano, nós dois, cara. Por exemplo, na hora da saída, chega aí que nós vamos tirar um print aí, mano. Vamos fazer a thumb do bichão aqui, velho. Cê é louco, mano. Pensa na imagem arrumada aqui, galera. Meu, na descida, ninguém capotou, ninguém fez cagada. Ah, foi bonito de se ver, cara. Pena que cês não viram, mano. Foi chique, velho. Murilão aqui. Ah, botaram pra descarregar na tampa traseira, cara. Pô, pior que eu acho que fui eu mesmo. Deixa eu arrumar esse negócio aqui, senão descarrega muito devagar, gente. Deixa eu ver aqui. Esquerda, pronto. Coloca pra descarregar aqui, velho. Carregado lá de esquerda. É bom que descarrega rapidão aqui na lateral, cara. Naquela traseira, lentão, velho. Fazer a hora, tá saindo a veia pra dar com pau, tá, cara? É, conseguimos agilizar o Curse Play lá das máquinas, mano. Pô, chique no último, velho. Chique no último mesmo. Tá descarregando sozinho lá o brick, velho. E olha só, Renzão. Nada travando aqui, hein, mano. Da colherdeira lá cheia, tá sem caminhão, esse caramba. Ficou bom, viu, mano? Chegando aí. Só na espera. Só na guarda. Padrinho, mano. Cheguei que eu tô chegando, hein, velho. Tá mal lá. Vou parar aqui de ladão aqui, mano. Cara, pior que meu caminhão parece um monstro do lado do Duranha, velho. Você chega o Duranha, carrega centilava e pedrada. O meu aqui não carrega nada, mano. Olha lá. Ah, passou até a lona, safado, cara. Que isso, mano. Olha a venda dos vizinhos aqui, mano. Galera, o Renzão, cara, ele chegou pra me ajudar. A gente ainda tá colhendo aquela veia do episódio passado. Tá quase acabando, mano. Tamo, entre aspas, quase acabando, velho. Não vai render quase nada de dinheiro, tá? Cheguei até render mais, olha lá. Tamo com... Pô, mano. Só 127 mil, Renzão. Caraca, mano. Tá tanto assim, né? É, pois é. Será que a sua bazuca lá tá cheia? Tá nada, né? Não, não. É. Caramba, ele tá devagarinho, né? Pô. É. Ah, nem via placa de 100 por hora, hein? Mano, esse lazareto tem um skinner com 780 cavalo de lazareto. Tá só de 400 aqui, cara. O meu caminhãozinho aqui sofre, velho. Você tá louco, mano. Pega aquela subida lá do meu campo, mas vai devagarinho. Uma paz. Mas vai na manha, cara. Dá nem pra... O Duranha, mano. Mano, vai ver um foguete pra cima, cara. Você tá louco, velho. Vou ter que arrumar um... Um desse aí, viu, Rezão? Tô precisando, cara. Ia fazer uma diferença legal aqui, velho. Não precisa nem... Eita! Tá tranquilo, lá. Você tá doido, velho. Muita força. Cara, pera que eu não preciso nem de um tão potente assim, mano. Mas um com uns 500 cavalos aqui já tava muito bem-vindo, viu? 100. Pensou, mano? Murilando com um porco de 500 cavalos? Você é chiquinho. Ó, Rezão. E quando eu comprei esse aqui, eu pensei que... Tipo, eu já coloquei o maior motor porque eu pensei que ia apanhar, velho. Ah, mas tá louco, Rezão. Super de boa. O Rezão chutou só um pouco o balde, cara. Só 780, cara. Só um pouquinho. Eu acho que dá de me dar até mais um aí atrás. Tranquilo, velho. Facilmente. Se não me engano, é 45 mil, velho. Tranquilo, cara. Tranquilo que tu tem medo, velho. Só que, pô, mano, sabe que tem um negócio no seu caminhão que me dá um nó visual, cara? Ou as carretas são de tamanho diferente, velho? Ah, sim. Não me dá um toque, tá ligado? Aham. Me dá um toque, mano, sinistro, velho. Pra mim tinha que ser do mesmo tamanhozinho, tá ligado? Bonitinho, pá. Eu queria um Mi 3zão com uns 80 mil litros de capacidade, cara. Já ia tá assim, ó, mano. 10, velho. Ia tá chique. Eu tenho saudade daquelas carretas da Randon do 19, lembra? As caçambas mesmo? Pô, gostava, hein, velho. E era chique. Mas um granelzão também me pega, hein, mano. Granelzão arrumado demais, velho. Deixa eu colocar a minha Scania. Deixa aqui mesmo, Ryan. Não é médico isso aí, cara. A gente tá descarregando as bazookas tudo no manual, não é? Sim. Ah, então pronto. Então tá 10, cara. Deixa eu puxar aqui o Jundilzão, que o bichão tá cheio, mano. Ah, case. Ah, case ali em cima, ó lá. Desceu ali pra descarregar, cara. Pô, tô falando, mano. O Curseplay, quando ele pega pra pensar, velho, ele é muito bom, cara. Chegou ali sozinho, gente. Não foi a gente que colocou a colheideira. Nem mandou nada, não. Ela que foi lá, mano. Na livre espontânea vontade, cara. Tava com o preset errado, cara. Tava pra descarregar em toda a cabeceira, cara. E, mano, nossa, isso aí tava bugando demais, cara. Tava bugando demais. E o Jundilzão arrumou essa parada. Meu, ficou... Ficou 10, velho. Ficou muito bom mesmo, cara. Resolveu todo o pepino, mano. Olha lá. Pô, minha bazookinha também é duas descarregadas aqui. Já acabou a caçamba, tá? Destruiu o granel, velho. A do Jundilzão ali, pô. O cara tem um bitrem, mano. A bazuca do Jundilzão, literalmente, é o bitrem dele, cara. Olha isso aqui. Tem que puxar de 15 em 400, pesado. Ô, Ryan. Quanto que cabe nesse trem aqui, mano? 70 mil litros. 77. Pô, cara. Só isso? É. Tinha como colocar um pouco mais, não? Pior que não, né? Mano, 77, velho. Cara, deu até sono, velho. Meu Deus do céu. Dá pra brincar, não, cara. Tá louco. O ranelzão... O ranelzão tá magnato aqui, pesado, bicho. O velho tá embrasado, tá? Olha o tanto de campo que ainda falta, cara. Eu achei que era menos, viu? Mas vai sair... Cara, isso aqui sai a veia pra peste daqui, viu, doido? Rapaz. Eu acho que não vai detalhar fora e fora aqui, já enche, velho. Eu já tô com 12 mil litros aqui. Cara, eu tô encostando aí já, pra você não parar, mano. Pera aí. 10 por hora, né? É 10. Beixo. Tô colando aí, tô colando aí, velho. Pô, essa aqui foi a safra de amaciar o motorzão da bichona ali também, hein? Caramba. Pior que, ranelzão, nem deu pra eu descobrir, cara. Tipo, se ela consegue trabalhar de boa aqui ou não, cara. Acredito que sim, velho. Porque, tipo, nós todos os... O Júnior que tá com um pouco menos, né? Tipo, o Xônia já tá com bastante área também. Eu... Ah, é verdade. Eu acho mais pra tá um. Só vou... Só vou plantar os outros por enquanto. O campo 1, você vai deixar ele mais de boa. É. Pô, você fez uma linguiçona aqui cabulosa também, né, mano? É, tava tentando fazer, mas bugou tudo. Ih! E dá um save, um reset no save. Hum... Você ia juntar todos os campos ali de ponta a ponta, né? Você fez a save no final das contas, velho? Fiz lá embaixo, mais ou menos, aí. Foi o silinho lá e as coisas. Ah, chique. Com o silinho ali, pá, mano. Olha o patrão, né, velho? Depois vai mostrar um... Fazer um episódio e mostrar a save do Ransom, né, galera? Vocês vão ver a... A save do magnata do cara. Você imagina o tamanho do barracão que ele tem, pô. Tem... Mano, cabe duas Class 10 com 60 peças de plataforma, cara. Pois é. E eu só com a... Com 82,50 aqui. Sofrendo, peidando lá no Goiás ali, coitado. Sofredora. Mas logo vem mais, cara. Logo, logo, logo a gente escola mais um, né, Zão? Aí eu vou tentar usar o Chrisplay com as duas, cara. Você falou que ficou... Ficou trotos, né, mano? Ficou legal, né? É, tipo, no meu não ficou tão legal, velho. Talvez agora que os campos vão ser maiores lá, tipo... E juntando vai ser. Porque eu tentei no 1, velho. Aí, tipo, elas se estrovavam muito. E elas têm... Tipo, eu dei uma distância X de uma da outra. Então, se a da frente é parada, a de trás vai parar também. Daí isso tá dando... Eu quero testar depois, cara. Eu ia testar de 59, rapaziada. Mas não tem como não, tá? Galera, pra tocar esse meu campo aqui de 59, mano... 4,59, tá? Pelo menos, cara. 4 colhedeira ali, velho. Tranquilo. Concordo com vocês que ia ser lindo. Ia ser uma imagem lindíssima. Eu acho que até podia ser o episódio final dos colonos aí, cara. Murilão de frota de 59 aqui, cara. Tentando colher um campo. Olha, 12, velho. Nossa, isso é chique, hein? Não dá pra negar, cara. Ia ser bonito demais, velho. É louco. Bora na noite de 250 lá, gente. Que a bichona tá quase cheia lá, cara. Hoje nós estamos de Zezinho e da Bazuca aqui. Tem muito chão pra né, Bazuca aqui, cara. Ó. Jundirzão. Cara, esse Jundir meu é guerreiro, tá? 7, 8, 10 é guerreiraço, mano. Ficou filé com essa bazuquinha aqui. Viu, né, Zezão? 24, velho. Mano, ficou bom demais, cara. Pô, ele puxa de boa, tá ligado? Não pesa, pá. Ficou bom pra pulverizar também. O 50, 90 aí tava dando uma peidada na farofa aqui. O bichão tá conseguindo encarar tranquilo. Gostei, viu, mano? Foi interessante, velho. Perdemos... Cara, a gente vendeu por preço de banana nos 50, 90 aí, galera. Mas era o... Continha que faltava pra comprar a vermelhona aqui, cara. Era só o que faltava pra comprar ela, mano. Ainda tem que comprar outra pra eu fechar o 22 aqui, hein, Renzo? Essa aqui é... Essa aqui é só dois, mano. Renzo tem um 22 nessa máquina. Cada uma... Cada uma é um número 2, mano. Ficou... Ficou bala, mano. Ficou filé, velho. Cê é louco. Ó, não taia o campo, Ren. Não consegue, mano. Tentou, tá... É, aqui, ó. Colocamos lá na ponta. Ela tava vazia, né, gente? Cê lembra? Coriadeira descarregou lá. Bicho, não chega aqui do outro lado, velho. Tem que dar umas 5 passadas de cabeceira, assim, pra ela conseguir chegar. Duas. E ainda faltou esse... Esse eitão aqui, cara. É, mas tu viu onde que tu esvaziou a minha, né? Já tô em 98%. Eita, preula. Vou descarregar aqui. Vou encostar aí, então, mano. Dá uma ré, hein? Uhum. Tá, mas é aí que a gente chega aí. Não tem... Não vai ter muito espaço na bazooka, mas... É, já ajuda pra ir no... Pô, com certeza, cara. Dá pra você tocar até... Até alto... Alto padrão aí. Você consegue controlar... É, tipo, mano, configurar um cruise play no meu campo, por exemplo, será? Eu? É. Não consigo, acho. Só talvez você não vai conseguir abrir a rota. Só vai ficar pra mim, talvez. Não. Pior que dá sim. Dá? Cheque. Hum. Ixi, o bichão até desligou aqui, cara. Chegando aí, mano. Tô encostando. Dá pra descarregar 8 mil litros aí. Já dá pra você tocar bem aí, cara. Pô, mas é engraçado. Parece que tá rendendo tanto, mano. Mas não deu dinheiro essa aveia, não, cara. É, daquele meu caminhão deu 81 mil. Então, o meu também não deu muita coisa, não, mano. Acho que o meu deu uns 40 e poucos, que eu fiquei com 127. Eu vou ter que fazer uma outra venda daqui a pouquinho, né? Vamos ver. É, lá tá praticamente. Não, o meu caminhão, o meu mesmo agora, ele já vai encher, velho. É, o meu tá com 25 mil litros. Ah, é pra encher também um peteco, hein, mano. É, sim. Do jeito que tá aqui, pô, o tanto de aveia que tá saindo, você é louco, mano. Cara, minha bazuquinha, velho, tá sofrendo aquela hora. Pô, eu acabei de comprar uma bazuca, eu já vou precisar de uma bazuca maior, gente. Aí é duro, né, cara? É que agora tá um pouco mais puxado que tá com as duas máquinas, né? É, tá com as duas coisas. Se eu tô só com o case, tipo, é mais tranquilo. Cara, se eu tô só com o case, eu gosto de... Dá pra levar. Mas eu faço o seguinte aqui, meu exão, mano. Quando eu tô com... Quando eu compro a bazuca, cara, eu gosto que caiba pelo menos duas descarregadas da minha colherdeira em cima, mano. Eu também fui mais ou menos por essa lógica, isso é um pouco mais ainda. É, mano. Pô, pelo menos duas descarregadas e um golinho a mais, manja. É, pra mim cabe quase... Cabe três... Cabe quatro descarregadas. Só que pra mim eu demoro muito, tipo, até eu ir vender. Tipo, encher o primeiro caminhão, aí eu fico muito na função pra cá e pra lá. Então, com a bazuca, ela quebra muito o galho, mano. Eu deixo a bazuca lá, daí vai descarregando. Tipo, eu fico, eu coloco o caminhão pra ir até o ponto de venda e eu só fico nas bazuca, eu volto aí e o caminhão sai quase cheio de novo. Cara, eu demoro pra caramba pra ir vender também, mas infelizmente eu tenho que ir no modo manual. Só que o curso e play, cara, me ajuda demais também, tá? Porque eu deixo a bazuca lá perto da colherdeira, ela que se vira, mano. E eu tô lá vendendo, velho. E o pau tá quebrando ali, cara. Aí, o meu caminhão já encheu, mano. Deixou. E a minha colherdeira também. Sobrou 11 mil litros. Cara, daqui a pouquinho eu consigo encostar aí, velho. Pô, mas caramba, já foi 8 mil litros aí pra dentro já, tá louco. Pô, mano. Cara, a gente vai fazer outra venda rapidinho, tá? Um granel do seu bitrinho aqui já tá cheio. O que você tem pra descarregar aí na colherdeira já vai encher. É, sim. Essa bazuca aqui, a minha, não tá ocupando por enquanto, né? Não, a case vai descarregar aí, provavelmente, mano. Eu vou deixar um pouco mais perto lá. Aí, qual coisa ela descarrega lá. Pô, boa. É, mano, qualquer coisa dá até pra subir meio reto aqui. A case vai encher, acho que aqui pro final, mano. Tem. Nossa senhora, que ignorância de bazuca mesmo. Meu amigo, pô. Caraca, velho. Tem que até dar uma... Ah, dá uma super, cara. Tem que até dar uma rapazinha pra ver se não tem nada aí dentro, cara. Tá louco. A boca aqui vai decucar um... E dar de sair com ela um pouco cheia aqui e ninguém vê, velho. Aham, vai nessa. Olha o cara aí querendo meter um 5-7 aqui, pô. Tá louco. O cara tá querendo levar nossa veia embora, pesada, pô. Tão sofrido aqui, velho. O cara quer... Mano, tacar ela e ir embora, velho. Pô, coitado do Junão. A energia do cara caiu, mano. Foi de base, né? 100% ali, cara. É, o pior que ele tá falando esses dias que lá na cidade dele é cada pouco, velho. Algum bate no poste, faz isso, daí demora. Pô, velho. Mano, na cidade do Junão, se o cara bater no poste, velho, derruba a 3 na cidade inteira, cara. Cidade primeira, galera. Se engatar a segunda, acaba, mano. Não tem chão, velho. Pô, aí é duro, mano. O cara passa com o caminhão, derrubou um fio e acabou com a cidade inteira, pô. Derrubou já, era mesmo. Situação difícil, mano. Pô, quem aí mais mora na cidade dessa aí, rapaziada? Interiorzão, brabo mesmo, cara. Aquela cidadezinha que tem 5 mil, 6 mil habitantes, pô. Se tu peidar, o vizinho ouve, cara. Ave Maria, mano. Só as fofocas. Aí tá buzinando na da gota. É. Pô, outro ator, cara. Meu Deus. Eu apertei o hater sem querer aqui, ó. Ó, 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 ó. Ó, ó quem voltou. Cê tá doido. Foi só nós falar do cara aí, rapaziada. Tá vendo, mano? Invocamos o Junão aí, ó. Cê tá doido. Mas é pesado o seguinte, mano. A gente vai encerrando mais um episódio por aqui. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal pra você não perder nenhum episódio. Tamo junto. É nóis. Valeu. Fui.